Em homenagem póstuma a Antônio Oswaldo de Luca, ex-prefeito de Barra Bonita que foi sepultado hoje à tarde na cidade simpatia. Vai começar o jogo no Zé Cinto Magalhães, portanto sendo guardado, respeitado, aí um minuto de silêncio. Apeita o árbitro! Começa o jogo no Jaluzão! Jaluzão! Bola, 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 bola! Vem Oswaldo Cruz, o chute cruzado, passou tirando tinta, bateu, ajeitou com muito carinho, bola alçada para a grande área, o toque de cabeça, para fora do gol, tiro de metadinho, partiu para a bola, perna esquerda bateu forte, caiu, dá um soco na redonda. A sobra ainda do Oswaldo Cruz na grande área, o Ítalo, arbitragem, o assistente já marcava ali a irregularidade, ainda para si, se tocou atrás, vai trabalhando o time do 15, bola para Juninho. Cruzamento feito para a grande área, afasta a zaga do Oswaldo Cruz, para a bola, levantamento feito, cabeceio para fora do gol, tiro de Oswaldo Cruz, bola pela direita para o Wesley, está desmarcado, cruzou, toca de cabeça, o desligo da zaga, escanteio, tira o placar da G7. E o voltou, deu um passo atrás, partiu Naldinho, perna esquerda bateu, caiu, firme, foi só da marcação, soltou pela esquerda, curtinho ali para Tiagão, Tiagão chega, domina, meteu a bola para o gol, díida! Meteu a bola para o gol, díida! Dentro da partida, Naldinho, vai para a cobrança, levantou, fechado, subiu, Cairo, vai lá dar um tapinha na bola para... Não jogar lá em cima do goleiro, que eles dão um muro na bola, tirar um pouquinho da marca do pênalti, é o risco da pequena área, ali, tem que cair a bola. Tiagão vai para a cobrança, levantou para a grande área, o toque de cabeça, gol! Gol! Caldeciro, Eduquise! Caldeciro, na marca de 35 minutos, para abrir o placar no Jaunzão. Não vai para a cobrança, levantou para a grande área, o toque de cabeça, gol! Gol! Aquilo que deve fazer o jogador que tem habilidade técnica como ele, agora, o Paraná também não marca, tenta alguma coisa, e sobra para o Evinho, também tem que marcar. Paraná tocou a bola para Juninho, vem 15, vem de novo pelo lado direito, na tabelinha, recebeu Juninho, cruzou para a grande área, o gol! 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 Eduquise! Luiz Ricardo! Luiz Ricardo! Na marca de 43 minutos, primeiro tempo de jogo, amplia o 15, amplia o 15, recebeu Juninho, cruzou para a grande área, o gol! Gol! Chega o zagueirão! Tocando a bola para a linha de lá, do lateral, para o 15, que velocidade o Claudeciro, hein, Bibi? Ah, com velocidade ele foi por lá, o jogador chegou ali pegando bola, pegando o Claudeciro, a falta está marcada, mas não vai dar tempo, não é, Anderson? Não dá tempo, apenta o árbitro! Tem 5 minutos finais, apenta o árbitro, e começa o jogo no Jauzão! Jauense! Do direito busca o Wesley, o Wesley já chega para fazer o domínio, saiu jogando, tocando pelo meio, devolveu, está chegando os mal do cruz, o jutecairo! Tocando pelo meio, devolveu, está chegando os mal do cruz, o jutecairo! A sobra do Galo, que vem para a ofensiva, o toque feito em profundidade, pela direita, cruzamento feito para a grande área de... Está firme na boca, é longe, rapaz! E o 15 volta para o ataque, Rodriguinho recebe, tocou pela esquerda para o Thiago, já chega na grande área de desvio das águas, canteio para o Galo! Eu também aposto, vai ser útil para nós! E o Alê vem trazendo o Oswaldo Cruz, cortou a marcação, bateu, cairo, deu um tapinha, sumiu, toca de cabeça, afasta! Por ali a zaga do Kiz, cortou a marcação, bateu, cairo, deu um tapinha, sumiu, toca de cabeça, afasta! Oswaldo Cruz, concreto na medida da sua necessidade, com produção própria, a qualidade que você conhece é no Pascano, completo! Ligue 2-1-0-4-1-9-5-0! A bola, demorada, autorização ali do árbitro da partida, só agora autorizou, Naldinho levantou, o desvio, toca de cabeça, na trave, na trave de novo, a batida! Gol! O do Oswaldo Cruz! Gol! Gol! Na marca de... Naldinho levantou, o desvio, toca de cabeça, na trave, na trave de novo, a batida! Gol! O do Oswaldo Cruz! No segundo tempo, Naldinho para a bola, autorizada a cobrança, Naldinho bateu na trave! Trazada a cobrança, Naldinho bateu na trave! Tá por ali, hein? Cobrança ensaiada, ele passou com uma orientação, bola alçada a grande área direto, pra fora, tiro! Juninho vai pra cobrança, vai pra reposição de bola, quem sabe agora o terceiro, o Éder bateu, pra fora do gol, tiro! A bola prende a bola de forma inteligente, tocou pra trás de novo, pra Gustavo, e funcionou, pro Éder quem sabe agora o terceiro, no finalzinho, bateu cruzando, pra fora! Pro Éder quem sabe agora o terceiro, no finalzinho, bateu cruzando, pra fora! E tenta puxar pro contra a golpe, a bola bateu no jogador do 15, voltou ali pro Thiago Miranda, foi Galçola, é falta! Bota pro 15, e aperta o árbitro! Final de jogo no Zezinho Magalhães! Com um aplauso do torcedor do...